Oi, tudo bem com tu? Hoje quero apresentar para vocês uma história, a história de uma mulher incrível aqui da Baixada da Sobral. Quando conversei com ela a primeira vez, há alguns anos atrás, esse lugar que você vê aí atrás de mim estava lotado de gente, era gente fazendo comida e esperando para tomar a tão falada sopa da Raimunda. Quantas pessoas na tua casa eram alimentadas com a sopa? Oito pessoas, oito pessoas. Raimunda tem cinco filhos, mas aqui na região da Baixada é considerada como a mãe de todos. Distribuía em média 250 pratos de sopa para crianças, jovens e adultos. Agora o trabalho social parou, você vai saber porquê a partir de agora. Raimunda, é sopa que tu tá fazendo aí? Não, isso aqui é comida dos animais que a gente faz. Por que que não tem mais distribuição de sopa? Porque vocês estão vendo, o nosso fogão tá todo quebrado, não tem condições, a chapa já quebrou e agora a gente tá aí sem fogão. Faz quanto tempo? Tem uns três anos já. A gente não tá fazendo mais a sopa porque não tem o fogão nem material, né? Que as coisas do... Nós ganhávamos as coisas do P.A. agora acabou, esse governo não dá nada do P.A. O fogão funciona ainda de forma muito perigosa, mas apenas para cozinhar o alimento dos bichos, dos porcos. A gente fazia a sopa, né? Na terça-feira ganhava verdura e na quarta a gente fazia a sopa. Aí a sopa era distribuída para as pessoas comer e levar para casa. Aí eu sempre dizia, quem leva para casa é quatro, cinco pessoas que é mais, que se alimenta, né? E agora a gente não tá... As pessoas ficam tristes porque não tem mais a sopa, porque é uma ajuda. Quantas pessoas usavam aquela sopa para um almoço no outro dia, a janta... E agora a gente não tem mais. Raimunda é daquelas mulheres que não param, igual a minha mãe, a dona Albertina. Não pode ficar parada. Hoje ela faz adubo, sabão. Mostra aqui, Raimunda, por favor, o teu tonel de sabão. Você quer sabão, né? Não, é só o sebo. É o quê? Sebo. Só o sebo. Olha o sebo. Aí o sabão. Ah, Raimunda. Essa barra aqui é 50 reais. Essa barra aí custa 50 reais. E essa outra aqui é 20. 20 reais. E tem esse monte aí. Então vai na rua vender ou as pessoas vêm aqui? As pessoas vêm, compram. Tem umas pessoas que fazem doação por lados de centímetros, educandário, papadeque. Aí meus pais compram, né? Faz o Pix. Aí dizem, eu quero que vá deixar lá em tal canto. Aí a gente vai entregar. Pai, como é que tu tem tempo pra isso tudo, hein, Raimunda? É, que eu tenho mais de novo. Olha aqui. Liga a luz. Ah, tem aqui. Olha que coisa linda, Raimunda. Nossa. É você mesmo que faz isso? Isso. Tudo isso é material reciclável? Coisa que você joga no lixo. Revistas, jornais. É isso mesmo? Isso. Olha que coisa linda. Mostra mais aí, Raimunda. Raimunda, essa de cima, essa de cima, esse... Essa taça aqui, eu corto o vídeo de amaciante, né? Aí vira aqui, é o pescoço dele, né? Aí eu vou virando assim. Aí eu trabalhei. Tô impressionado com a criatividade da Raimunda. Poderia fazer um vídeo só com essas obras de arte dela. Coisa linda. Tudo bem, Raimunda. Tu trabalha com tudo isso. Mas eu tenho a impressão que a sopa era a que te dava mais prazer, né? É, porque você vê, eu sempre digo, eu nunca passei fome na minha vida. Mas a fome dói. A gente precisa ser justo, né? Porque você disse pra mim que recebe ainda algumas doações, mas que não são pra sopa, porque você não tem condições de cozinhar, porque o fogão não te dá a garantia. Quem faz doação ainda pra você? Pra Mesa Brasil. A sopa era cozida na casa, mas era servida aqui, ó, nesse espaço, que ficava cheio de gente. Todo mundo chegava aqui muito cedo. Aí a casa era aberta e começavam a servir. Tinha gente que trazia panela, tinha gente que trazia até bacia, porque dava pra levar pra casa também. Antes de ser servida a sopa, tinha uma reza, uma oração. Eu tinha 166 famílias cadastradas, que dava na faixa de 666 pessoas. Eu anotei tudinho e fazia. Por ano, eu servia 6 mil litros de suco. E aí, gostou da reportagem? Então ajuda, liga. Fui! 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 Fui!